Agora olha só, o índice de confiança do empresário industrial brasileiro caiu neste mês de fevereiro. Entendo os motivos da reportagem de Álvaro Nocera. Após dois meses de alta, o nível de confiança da indústria caiu 0,5 ponto em fevereiro. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o índice de confiança do empresário do setor varia de 0 a 100. No período, houve um recuo para 52,7 pontos. Apesar da diminuição, a avaliação se mantém acima dos 50, valor que ainda mostra confiança dos empresários. Para o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a diminuição no índice ocorreu pelo aumento da desconfiança na economia. Os dados apresentam uma queda com relação à média histórica brasileira de 54 pontos, mas também o aumento de 2,1 se comparado com fevereiro do ano passado. Para a pesquisa, a CNI ouviu 1.347 empresas entre 1º e 7 de fevereiro.